Música Quando eu conheci o rugby eu estava fazendo graduação na Universidade Estadual de Campinas e aí hoje eu faço pós-graduação no laboratório de fisiologia do exercício. Eu estudo a fisiologia do exercício de lesado medular. Então são duas carreiras, a carreira de técnica e a carreira acadêmica, que eu sigo as duas. Então atualmente minha vida é isso. É a carreira acadêmica e a técnica da seleção e técnica dos gigantes. E eu dou aula em faculdade, nessa área de fisiologia adaptada. Conheci, me apaixonei pela batida das cadeiras e comecei a conviver com eles, comecei como estagiária. E a gente resolveu montar um time independente. Então a gente sai da universidade, desse meio universitário, a equipe, e a gente montou um time independente. Eu comecei como preparadora física, até pela minha formação em fisiologia, do exercício. E aí eu fui estudando e fui virando técnica, até o momento que eu assumi como técnica mesmo. Não é fácil, não foi fácil no começo. É um processo de conquista, né? Infelizmente, para a mulher se destacar, ela tem que estar sempre à frente de um homem, né? É muito mais difícil, porque tem que ter um convencimento. A gente já parte de um pressuposto de ser mulher, então entra numa inferioridade. Mas a gente conseguiu trabalhar muito bem e eu acho que hoje eu tenho o respeito deles como profissional e como pessoa. Então não é fácil para quem está olhando de fora, mas para dentro eles já interiorizaram. Eu tenho o apoio do meu auxiliar técnico, que é homem, mas que ele sempre me deu muito apoio. Então hoje já é mais tranquilo. Hoje a gente conseguiu ter uma relação. Mas para quem olha de fora é estranho. Tanto que eu sou a primeira técnica mulher do Brasil. Não teve nenhuma antes de mim. É a primeira técnica da seleção. E hoje a gente tem uma coordenadora técnica mulher. Então são conquistas, né? E que para eles hoje já é mais interiorizado. Eu senti a diferença quando eu falava alguma coisa e quando o meu auxiliar técnico falava alguma coisa. Então parecia que o que ele falava tinha mais credibilidade. Então eu precisei ficar provando o tempo inteiro que o que eu falava tinha um fundamento. Tinha um fundamento, seja científico ou fundamento de estudo. E aí o que eu tenho visto, assim, quando eu percebi que estava fazendo diferença, foi quando um atleta falou assim, Ai Ana, se você está falando é porque você estudou, então você sabe, né? Então aí eu vi e falei, não, agora eu conquistei. Consegui conquistar a Ana profissional, né? Não a Ana mulher. Eu acho que a gente está conseguindo chegar num equilíbrio, onde não existe mais a miscigenação entre homens e mulheres. Então é uma mulher que está no meio de homens, trabalhando com homens e comandando homens. E o engraçado, as brincadeiras que eles fazem é que Ah, a gente tem que ser muito macho para ser mandado por uma mulher, né? Então eu acho que isso é um ganho. E hoje existem mais três mulheres técnicas de times no Brasil. Então eu vejo o quanto eu consigo ir mostrando que dá para ir, não precisa se sentir aquada. A gente tem que ir conquistando o espaço, conquistando o respeito deles como profissional. Eu acho que tem uma diferença, sim. E alguns até brincam. A gente precisa de uma mulher para comandar. Eu acho que eles me respeitam pela profissional. Mas é um legado, né? Então as próximas que virão vão conseguir, não precisam recomeçar desde o começo. A gente tem algumas regras técnicas para receber mulher num jogo, por exemplo. Para poder equilibrar a diferença entre um homem e uma mulher. A diferença fisiológica e biomecânica. Mas é uma das poucas modalidades que pode comportar tanto homem quanto mulher. Falo bastante que quando uma mulher entrar em quadra, dificilmente ela vai ser esquecida. Que geralmente, quando entra, a gente já sente que existe uma diferença quando entra uma mulher em quadra. E aí também ela parte da busca pelo respeito. Então a gente fala, quando entra uma mulher da outra equipe, eu falo, olha, você vai bater nela igual você bate num homem. Eu não quero nenhuma falta de respeito. Respeita o que ela tem para oferecer. Se você não tratar ela como uma minoria, ela vai aproveitar disso. Então eu acho que isso é bom, porque faz parte desse processo de respeito da mulher. A busca pelo equilíbrio.